Bolsonaro já decretou antecipação do 13º salário de 2022, primeira e segunda parcela. Acabou a ansiedade. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passo a Passo voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados e pensionistas do INSS e também dos idosos do Brasil. E no vídeo de hoje a gente vem trazer para você o que ninguém trouxe ainda. Bolsonaro já decretou a antecipação do 13º salário de 2022, primeira e segunda parcela. Vamos acabar com essa ansiedade de todo mundo mostrar para vocês aqui o decreto, porque tem muita gente ansiosa com essa informação. Vamos falar também do 14º salário, informação mais atualizada que você vai ter aqui. Se você está contando com essa grana, assista esse vídeo até o final. Só peço para você, em troca dessa informação oficial, é aquele like, deixar aquele joinha no canal, deixar aquele joinha no vídeo para a gente espalhar esse conteúdo, vamos bater o recorde de like e também, se você for novo por aqui, convidá-lo a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Sem mais enrolações, vamos ao assunto de hoje. Olha só, com o 13º do INSS, como ele foi antecipado nos últimos dois anos, 2020 e 2021 para o primeiro semestre. Com a chegada de 2022, a pergunta que a gente mais recebe aqui no canal é qual que vai ser a data da antecipação do 13º de 2022? E também muita gente querendo saber sobre o 14º salário. E a gente vai explicar tudo neste vídeo. Pessoal, o governo já foi questionado. E é o seguinte, até 2020, não havia regulamentação com relação à antecipação do 13º salário. Todo ano, em cima da hora, saía ali um decreto, saía aí uma medida provisória de urgência para poder antecipar o 13º salário para o segundo semestre. O que aconteceu em 2020? Saiu o decreto 10.410 de 2020, que por conta da pandemia, ele não tinha sido aplicado ainda efetivamente. Tinham saído normas que sobrepuseram ele por conta da pandemia. A gente está em pandemia ainda? Está mais, num ritmo muito mais brando de mortes, de internação. A gente está com muitos casos ainda, mas os casos de morte, de internação, que era o mais grave, a gente teve aí uma queda muito grande, graças a Deus e graças à vacina. Com isso, pessoal, volta a valer o decreto de 2020, o decreto 10.410 da antecipação do 13º, onde a primeira parcela do 13º salário será paga junto com o benefício do mês de agosto e a segunda parcela juntamente com o benefício do mês de novembro. Isso aí está decretado por Bolsonaro desde 2020. E esse ano é o que vai valer. Eu vou mostrar exatamente a data que você vai receber. O texto do decreto 10.410 estabelece que o 13º salário é devido aos beneficiários que recebem auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria, salário-materialidade, pensão por morte e auxílio-reclusão, onde cada parcela do 13º salário corresponde a 50% do valor do benefício do ano vigente, já com o reajuste. Os pagamentos da primeira parcela do 13º salário começam nos últimos cinco dias do mês de agosto, de acordo com esse decreto, e vão até os cinco primeiros dias do mês de setembro. As datas de depósito variam conforme o valor e o número final do cartão de pagamento de benefício. No caso de pagamento da segunda parcela, o mesmo corresponde à diferença entre o valor total do abono anual e o valor antecipado da primeira parcela. Assim, a segunda parcela deve ser paga nos cinco últimos dias úteis de novembro e cinco primeiros dias úteis de dezembro, a depender do valor e o número final do benefício. Pega o seu cartãozinho do INSS aí que eu vou mostrar para vocês. Olha só, número do benefício você vai se ater aqui ao penúltimo número. A gente fala o último, mas é o último antes do dígito verificador, por isso muita gente faz confusão. Pode ser que seu cartão seja um pouquinho mais novo aí, mais moderno, mas é o seguinte, você vai verificar aqui o número do seu benefício, onde tiver um dígito verificador aqui, você pega o número antes. Nesse caso aqui do nosso exemplo, é o número 2. E aí você vem para essa tabelinha aqui, ó. Quando vai ser pago o 13º salário para mim, já decretado por Bolsonaro em 2022? Olha só, final do benefício. Quando eu digo final, é o número antes do dígito. 1, 25 de agosto. Para quem? Para quem ganha até um salário mínimo, tá, pessoal? Aqui é a tabela para quem ganha até um salário mínimo. Final 2, 26 de agosto. Final 3, 29 de agosto. Final 4, 30 de agosto. Final 5, 31 de agosto. Final 6, 1 de setembro. Final 7, 2 de setembro. Final 8, 5 de setembro. Final 9, 6 de setembro. E final 0, 8 de setembro. E já quem ganha mais do que um salário mínimo, tá? Mais aí, pode ser um centavo a mais do que o salário mínimo, já entra nessa outra tabela aqui. Finais 1 e 6, 1 de setembro. Finais 2 e 7, 2 de setembro. Finais 3 e 8, 5 de setembro. Finais 4 e 9, 6 de setembro. E finais 5 e 0, 8 de setembro. Dando continuidade, a segunda parcela, para quem ganha até um salário mínimo, final do benefício 1, tá? Lembrando que é antes do dígito, tá? O número antes do dígito verificador. Antes do tracinho. 24 de novembro. Final 2, 25 de novembro. Final 3, 28 de novembro. Final 4, 29 de novembro. Final 5, 30 de novembro. Final 6, 30 de novembro. Final 5, 30 de novembro. Final 6, 1 de dezembro. Final 7, 2 de dezembro. Final 8, 5 de dezembro. Final 9, 6 de dezembro. E final 0, 7 de dezembro. Quem ganha mais do que um salário mínimo? A segunda parcela. Finais 1 e 6, 1 de dezembro. Finais 2 e 7, 2 de dezembro. Finais 3 e 8, 5 de dezembro. Finais 4 e 9, 6 de dezembro. E finais 5 e 0, 7 de dezembro. Então, pessoal, já está decretado, já é oficial. O governo falou que não vai antecipar, vai sobrepor essa norma, como fez em 2020 e 2021, porque a gente enfrenta outro momento da pandemia, tá? Que não justifica, segundo o governo, a antecipação para o primeiro semestre, ao menos, por enquanto, do 13º. E como é que fica o 14º salário, pessoal? Eu quero trazer a real aqui para vocês. O 14º salário não vai sair, tá? Porque se a gente não tem motivação nem para antecipar o 13º salário, quanto mais sair um abono extra do 14º. Apesar de eu entender que é extremamente justo, por entender que os beneficiários do NSS, principalmente os aposentados, principalmente os aposentados, eles são arrimos de família. Isso quer dizer o quê? Todo mundo aí que perdeu emprego na família, filho, neto, procurou quem? O aposentado e pensionista, que teve que fazer um empréstimo, que teve que sacrificar o seu salário para poder ajudar a família. Então, nada mais justo do que o 14º salário. Mas eu quero mostrar para vocês que, apesar de ser ano de eleição, está completamente parado, né? Desde 2021, tá? Passou-se já aí, tem muita notícia, saiu o 13º salário, o 14º salário, já tem data, mas olha só, é o PL 4367, quando você fala de 14º salário, desde 2020, tá? Foi o ano de criação dele, de forma excepcional, fica criado para os anos de 2020 e 2021 abono anual, 14º salário em favor dos aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, na forma estabelecida em lei. E a gente aqui, no site oficial da Câmara dos Deputados, a gente consultando o andamento, tá aqui, ó, mesa diretora despachou para as comissões de Seguridade Social e Família, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça. Então, ela veio aqui, ó, para a Comissão de Seguridade Social e Família, dia 22 de setembro, depois foi aprovado, e aí, 24 de novembro, Finanças e Tributação. E depois disso, né, falta a última aqui, que é a CCJ, que é de presidência da Bia Kicis. Por isso, tanto se fala na Bia Kicis com relação a isso. E até agora, nada, pessoal, tá? Final de janeiro, já, consultando aqui, nada mudou. 28 de junho, aqui, de 2021, Seguridade Social e Família, depois 29 de... 22 de setembro, né, aprovado o parecer, depois Finanças e Tributação, e até agora, absolutamente nada de chegar na Constituição e Justiça. Apesar que a Finanças e Tributação falou que já tramitou, mas nada de ser recebido lá, efetivamente. O que a gente tem aqui, ó, os andamentos em 2000, né, no final de 2021, são deputados pedindo, né, que seja pautado, que seja ali colocado na ordem do dia para que seja votado. Mas o último andamento efetivo foi dia 24 de novembro, aqui, para ser recebido para publicação, e nada. Encaminhado a CCJ, né, CCJC, através de guia de remessa, e aí, ficou desde então. Bom, a deputada Bia Kicis disse que está aguardando o prazo regimental, e nada de receber. Enquanto não receber, também não vai pautar. Então, a gente tem aqui o pedido de alguns deputados, né, dia 7 do 12, 8 do 12, 14 do 12, alguns deputados pedindo que seja pautado, pedindo que seja colocado na ordem do dia para que seja votado. Se for aprovado na CCJ, ele está em regime de urgência, então ele não vai para o plenário, ou seja, plenário quer dizer o quê? Todos os deputados votando. Então, ele está em regime de urgência, ele vai pular diretamente para o Senado, tá, pessoal? Então, ó, não há tramitação no Senado ainda, tá aguardando. Depois que for para o Senado, vai ter um trâmite muito longo, e aí, não adianta falar em 14º salário, ao menos no primeiro semestre de 2014. Como é ano de eleição, pessoal, a gente não pode duvidar de nada, mas eu não quero que você conte com esse dinheiro para 2022, tá bom? Então, esse é o andamento, depois, se passar no Senado, ainda tem a sanção ou veto do presidente. Então, essa é a informação que a gente queria passar, o oficial do 13º também já está decretado, então, já fique aí contando com a data para o segundo semestre, e se você ainda ficou com dúvida, você que é inscrito no canal, pode trazer aqui, deixar o primeiro comentário fixado, que a gente vai responder para você. Não é inscrito ainda, inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui para te ajudar. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas Pedro Negri